Hoje eu vim aqui para anunciar o fim, o fim desse período sem vídeos, porque eu estou de volta ao canal Brush Rush, muito obrigado gente, não precisei, faz o que, uns dois meses, é, desculpa aí pessoal pela ausência, eu vim fazer esse vídeo aqui para a gente quebrar o gelo, voltar a se conversar, então esse é um grande vlog, sem grandes desenhos, sem grandes coisas, mas com muitas novidades e algumas decisões importantes aqui sobre o futuro desse canal, tanto para esse ano quanto para os próximos, Então vamos discutir sobre isso logo depois da vinheta Brush Rush Brushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush, meu nome é Guilherme Freitas e essa é a carranca de bigode maravilhosa que vai compor o nosso cenário de agora em diante, ela foi feita pelo mestre atesão Gago e eu comprei ela quando eu fui lá no FIC em BH e lá tinha uma maravilhosa loja de artesanato e arte popular brasileira que tinha um monte de carrancas do Brasil inteiro, foi um deleite para mim, tive vários momentos emocionantes lá, porque para mim isso aqui tem uma simbologia, uma significação na minha vida que é muito doida e eu quero explicar ela um pouquinho mais para vocês também, mas agora temos aqui uma carranquinha de bigode para chamar de nossa que vai ficar aqui marcando esse nosso cenário aqui no canal né, então ela tem a ver um pouco com algumas das decisões que eu tomei esse ano aqui para o futuro do canal No vídeo mais recente que eu lancei, uns dois meses atrás, eu conversei muito sobre esse lado da arte pessoal, como ela me ajudou a reativar minha paixão pela arte e a diferença disso para o nosso trabalho profissional que é feito para a gente pagar as contas e atender a necessidade de algum cliente né, que está ali desenvolvendo algo para algum mercado E eu queria muito agradecer todos os comentários que vocês deixaram naquele vídeo porque foi muito legal, muito legal mesmo ver como aquilo fez sentido para muitos de vocês como aquilo veio um momento que era importante para vocês ouvirem aquela mensagem, eu adorei assim aqueles comentários do tipo né Nossa Gui, parece que você está na minha casa, parece que você mora comigo, parece que você está vendo tudo que eu estou fazendo né Eu estou, eu estou mesmo Mas eu adoro essa coisa né, de como as minhas dores e as minhas alegrias tem a ver com as de vocês né Porque essa vida de se desenvolver em arte, em desenho e pintura e tudo mais é muito parecido né, as coisas que a gente vai passar Apesar de todos nós estarmos aí né, em lugares e momentos diferentes dessa nossa trajetória Então muito obrigado aí todo mundo que deixou um comentário falando sobre a sua jornada e como que ela estava acontecendo E como que aquele vídeo foi importante para vocês Hoje talvez seja importante para vocês, talvez seja algo aí para pensar também Mas esse vídeo é sobre algo importante que aconteceu na minha vida nesses últimos dois meses que eu fiquei ausente né Como vocês sabem eu tenho me dedicado muito nesses últimos dois anos a conseguir pelo menos trazer algum curso para vocês Que a gente conseguiu, deu certo né, no ano passado lançamos um curso novo Mas eu tenho focado demais na parte de trabalhar profissionalmente criando ilustrações para jogos né Vocês sabem né, no meu portfólio tem lá um monte de projetos que eu fiz aí com a Blizzard para a Hearthstone Um monte de ilustrações, tenho mais outras aí para mostrar também mais para frente Mas nessa lista de prioridades, porque no final das contas né, a nossa vida é uma lista de tarefas todo dia E você escolhe uma prioridade para executá-las né Entregar no prazo o máximo possível e fazer os projetos ali de ilustração tem ocupado muito essa lista E fazer o próximo vídeo do canal sempre ficava no finalzinho e era passado para a semana seguinte Porque eu já estava cansado demais para fazer, porque eu já tinha esgotado ali as minhas energias com outras coisas né Então semana a semana o canal foi sendo deixado de lado e chegamos aqui né, onde passou quase dois meses aí do nosso último lançamento E acho que fica evidente né, que faz algum tempo que eu estou meio dividido mesmo né, entre esses dois lados né Se em algum momento o canal e o YouTube era a minha principal atividade, agora eu estou dividindo ela com esse outro mundo né E eu não fiz necessariamente isso por uma questão de necessidade, porque os cursos do canal são ainda o ganha-pão principal aqui Que paga as contas dessa casa que montou esse estúdio Então o que a gente desenvolveu aqui com certeza é importante e de alguma maneira suficiente né Só que eu vi não só um mundo de oportunidades de ganhar em dólar, mas um mundo de oportunidades de me provar um pouco Fazer algo que eu queria, descobrir um caminho para depois dizer como é que é Porém eu tenho vislumbrado uma outra possibilidade né, um futuro onde eu não só continuo me aprofundando cada vez mais no trabalho freelance para jogos Talvez pegando mais trabalhos e trabalhando com outras empresas e fazendo outros projetos Não só vislumbrando esse futuro, mas um outro futuro, um outro caminho Que pode ser mais incerto Mas que eu preciso tentar E nesse outro caminho, eu continuo produzindo vídeos aqui para o YouTube Isso volta a ser a prioridade na minha lista Assim como os conteúdos didáticos e os outros conteúdos que a gente sempre fez aqui Aliado de uma outra ideia Que pode vir a ser lucrativa lá na frente, mas que não precisa começar sendo Que é eu desenvolver projetos autorais de verdade Focados não só em mim, mas em vocês também E eu sinto que isso é algo que a maioria dos artistas não tem esse lugar para começar Que é uma audiência, que é o que a gente vem desenvolvendo aqui nos últimos 10 anos já né Produzindo vídeo de... tem gente aqui que me segue há muito, muito, muito tempo E faz muito tempo também que eu quero desenvolver algo autoral E eu sempre... E eu sempre procrastinei isso Por medo, por insegurança Mas também por sentir que eu não tinha o que dizer como autor né Para que eu vou fazer uma história se eu não tenho um ponto de vista, um ângulo específico Alguma coisa nova para falar E hoje eu acho que eu achei, eu achei... Eu achei em mim o que é que eu quero dizer Eu achei em mim coisas que eu quero contar Eu achei personagens que eu quero que existam Ideias que eu quero que não fiquem só dentro da minha cabeça Mas que eu vislumbrei elas com clareza suficiente Para sentir uma dor muito grande De não ver isso se tornar realidade E como ganha pão da minha vida de fato é a venda de cursos aqui do canal Eu acho que é meu dever Tentar fazer um projeto autoral Seja ele como for E a gente vê o que acontece com isso Então eu espero uma mudança aí Nas minhas listas de prioridades No final desse ano e nos próximos anos aqui no canal Tentando desenvolver alguma coisa Então eu posso anunciar para vocês aqui no YouTube pela primeira vez Em vídeo e em áudio Que eu estou desenvolvendo um quadrinho com os irmãos Carranca É um mangá, a leitura vai estar no modelo ocidental Mas eu estou desenvolvendo um mangá com os irmãos Carranca Que foram uma dupla de personagens que a gente inventou já Alguns anos atrás Que muita gente gostou deles Achou eles cativantes Eu também amei o design deles e criá-los ali E agora eu estou realmente de fato Dando carne, voz, movimento para eles Na construção aí desse meu primeiro mangá Que são 20 páginas Começou com 8 Falei assim, deixa eu começar com 8 páginas de alguma coisa E ver o que isso acontece No último vídeo vocês viram aquele desenho da coelha E eu de fato tenho aqui uma pasta cheia, cheia, cheia De ideias, anotações e coisas aqui Que eu desenvolvi para elas Então o dragão laranja Outros personagens Tem aqui todo um universo medieval muito doido De ideias que eu queria transformar também Em algum tipo de narrativa visual Mas eu queria começar com um pouco mais de tranquilidade Então deixa eu fazer uma história simples Sobre pescaria com os irmãos Carranca Acho que desde abril eu tenho desenvolvido Essa historinha curta de 8 páginas Que é eu finalmente fazendo algo que eu estou querendo Há muito tempo fazer um quadrinho Eu comprei aquele livro do Scott McCloud Sobre como fazer quadrinhos Entendendo quadrinhos Já faz mais ou menos 4 anos E eu percebi que meu Deus Eu estou há muito tempo ensaiando isso Procrastinando isso E eu sei que se eu quiser Ter o mínimo de competência nessa área Eu vou ter que produzir Eu vou ter que encarar a prática Eu vou ter que criar histórias Que não vão ser tão boas assim Eu vou ter que ralar muito Fazendo um monte de projetos Até eu fazer um que eu realmente vou estar muito orgulhoso Que vai ser muito legal É uma jornada Tem que ser vivida Tem que ser caminhada Tem que ter a experiência Tem que viver ela Não dá só para... E se preparando por fora Para chegar um grande dia Onde eu vou fazer uma coisa incrível Logo de cara, né? Então Esse é o início dessa jornada com quadrinhos Eu não sei até onde ela vai Não sei qual é o objetivo dela Eu não sei se ela vai ser lucrativa Se ela não vai ser Se vai dar certo Se não vai Eu só sei que se eu não tentar Eu vou me arrepender muito E se eu não fizer Mais um monte de ilustrações para Blizzard E fizer uma ou outra Tudo bem Tudo bem Então eu estou muito animado Para trazer isso aqui para vocês Eu já tenho O rascunho dessas 20 páginas feitas Eu fiz um pequeno fanzinezinho Deixa eu pegar aqui Eu fiz algumas impressões de teste Dessa minha pequena história aqui Que é o meu primeiro quadrinho de verdade E desde que eu pude Eu estou levando ele nos eventos Apresentando esse projeto para quadrinistas E para editoras E estou descobrindo Receber um monte de feedback Sobre o que dá para melhorar O que dá para mudar E o que dá para fazer Eu preciso também agradecer aqui Pontualmente Ao Heitor e o Carlo Que são os autores De Lampião Que vieram um dia para mim Que eu estava lá Na Comic Con Trazendo o mangá Que eles criaram E falando assim Gui se você precisar de uma ajuda Fazendo qualquer coisa Com relação a quadrinhos Fala com nós Tive uma conversa com eles Que foi muito produtiva Eles me apresentaram Um monte de conteúdos legais Sobre mangá Que expandiram a minha cabeça E me botaram De vez assim Nesse caminho sem volta Eu acho Que é esse de produzir coisas E fazer uma história E eu não sei explicar Para vocês gente O quanto que isso daqui Tem ativado Todos os neurônios Do meu cérebro Tem me feito Muito feliz Tem me dado Muita vontade De produzir De fazer as coisas Tem sido assim Algo que eu tenho Gostado demais De aprender a fazer E principalmente Tem mudado De forma completamente Assim Evidente A minha apreciação Por todos os mangás Que eu já li Quando eu estava crescendo Porque eu leio Desde pequenininho Essas coisas E nossa É um outro universo De percepção Que vai se abrindo Quando você vai reparando As decisões criativas Em cada uma das páginas Em cada quadro Em cada sequência Em cada capítulo Em cada arco Da história É um universo Muito incrível Muito gigante Muito difícil Sabe Abriu todo um Um cenário inteiro Assim Uma DLC enorme Acabou de abrir Na minha cabeça aqui Com novos chefões Novas aventuras Novas coisas Para se fazer Eu quero muito Trazer esse conteúdo Aqui para vocês Também Conversar sobre isso Talvez vocês tenham Projetos e planos De desenvolver Quadrinhos Ou mangá Ou alguma coisa Do gênero Eu espero que a gente Consiga trazer Esse assunto aqui No canal Como eu já fiz Trazendo o Mike Minhola Trazendo outras coisas Quero trazer mais análises Quero trazer mais Tipo Vamos ver essa página E tentar entender Alguma coisa sobre ela Eu acho que vai ser Muito divertido isso E Eu já estou No meu processo Agora De finalização Desse meu Rascunho Aqui Eu já tenho Seis páginas prontas Vocês estão vendo aí Alguns trechinhos Algumas coisas Mas em breve Eu vou poder mostrar Para vocês tudo Eu tenho trabalhado Com o Clip Studio Paint O Clip Paint Studio Eu não sei como é que fala O nome do programa Mas assim Nossa Como é bom Como é gostoso Trabalhar com um programa Que foi feito Exatamente para aquela função Seja fazer mangá Quadrinho Ilustração Então está sendo Muito legal Aprender a desenvolver Esse programa Quero trazer vídeos E dicas sobre isso Aqui também no canal Gente Estou muito animado Estou muito animado Para voltar a produzir aqui Trazer mais dicas de desenho Mais desenhando de cabeça Mais trechinhos E reflexões Sobre esse meu projeto Então Conto com vocês Pessoal Não só para Assistirem aqui os conteúdos Mas para me dar O feedback de vocês Sobre o que eu estiver produzindo Sobre as coisas Que eu estiver montando E se você tiver alguma ideia Alguma coisa Que você queira compartilhar comigo Deixa aqui embaixo Que eu vou com certeza Ler aqui os comentários Então galera Muito obrigado A gente se vê No próximo vídeo aqui no canal Até lá Um grande abraço Tchau, tchau